Música A Secretaria de Cultura e Turismo de Jaú abre neste fim de semana a quarta edição do Festival Literário Ildaíusti. São duas semanas de atividades. Neste domingo tem atividade lá no Parque do Rio Jaú e também no céu do Jardim Dona Emília. Jefferson, que atividades são essas programadas para domingo? Neste domingo nós temos atividades em dois lugares acontecendo. No Parque do Rio Jaú, que é o Parque Literário. Um evento que além de participar do Festival Ildaíusti também compõe o Festival Seis Continentes, abrangendo países de língua portuguesa, fazendo uma homenagem à língua portuguesa. Então no Parque do Rio Jaú a partir das duas horas nós vamos ter diversas atividades. Na área de literatura nós teremos troca de livro, feira de troca de livro. Nós vamos ter também cordel de poesias. E aí diversas atrações complementam o circo através do Circuito Cultural Paulista. Nós vamos ter artesanato, artesãos de toda a nossa região vêm para Jaú para expor, se juntam aos nossos artesãos. E nós vamos ter música popular brasileira, homenageando os grandes compositores brasileiros. No mesmo dia, às 8h30 da noite, às 20h30, no Céu Dona Emília, nós vamos ter um evento testes para que a gente possa usar o nosso teatro, o Cine Teatro do Dona Emília, do Céu Dona Emília. Lá o Grupo Teatral Epifania vai apresentar a peça Agreste. Também uma peça baseada em contação de história, com uma valorização dos contos brasileiros, principalmente do Nordeste brasileiro. Então vale a pena conferir também a entrada, tudo isso é gratuito. E eu converso agora com o secretário de Cultura, o Hamilton Chaves. Secretário, o Festival Ilda Emília é um importante momento para se discutir a produção literária do município de Jaú. É, esse é um intuito, nós incentivarmos, tanto a escrita como a leitura. Então nós estamos resgatando o Festival Ilda Emília, que havia há alguns anos atrás, foi esquecido. E nós retomamos aí nessa gestão, retomamos esse importante evento da área literária. Então como alguns eventos que nós criamos, alguns resgatamos, mantivemos. E esse, especificamente para a área literária, a gente entende como muito importante para incentivar a leitura, incentivar a escrita. Nós teremos muitas mesas redondas, debatendo obras. Não só a obra de Ilda Hust, como um evento específico com a Tamiris Frasson, mas também teremos aí o Afonso Javarone, a Academia Jaúense de Letras, o Plínio Camilo, o escritor que vem de fora também para lançar seu livro e para conversar sobre literatura. Então, e o recheio final que, ao nosso entender, é a grande estrela do evento, que é o concurso literário, onde temos quatro categorias, que é a poesia infantil, infanto-juvenil, a poesia, crônica e contos. Então, são quatro categorias em que o cidadão, o que gosta, participa. O ano passado tivemos boa participação, com um bom número de obras. A ideia é que esse ano se repita. E que, mesmo que a gente tenha dificuldades com o festival, ao passar dos anos, que outras gestões mantenham essa tradição. Como foi o Festival do Inverno, que está aí na 25ª edição, ano que vem. Então, o Festival Caipira, que fizemos a 7ª edição esse ano, mantendo bons projetos. E que esse projeto do Festival Ilda Rilsta, Ilda Rilsta, seja mantido nas próximas gestões, e que ele vá aumentando de volume, de participação, de importância no cenário estadual, nacional, vindo a ser, quem sabe, um dia, um grande festival em nível nacional. E como faz para participar desse concurso literário? Que está com inscrições abertas até o dia 27 de outubro, né? É, os interessados devem procurar a Secretaria de Cultura e Turismo, na rua Tenente Lopes, número 350, para retirar pessoalmente. Ou, no site da Prefeitura, também pode retirar, de forma digital, este regulamento. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma